A rede social da Marcia parece que é do Mac. É. Nossa, é só atividade. Ah, colagem, pintura, desenho, dinâmica, colagem, pintura, colagem. Colagem, pintura. Falei, Marcia, põe foto sua aí, cacete. Os outros querem ver você. Aí um dia ela veio atrás de mim, falou, vai lá ver lá, vai lá ver. Eu pus uma foto maquiada, vai lá ver. Pus uma foto maquiada. Aí fui ver, era do saci, lá pro inferno.